Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Então, eu tô fazendo o biscoitinho mais o almoço do dia, né? Olha aqui, ainda tem bastante pra fazer, hein? Então, vou usar aqui o meu rolo, pra tá dando uma amassada aqui. E aqui eu já tô fazendo o almoço aqui, ó. Já tem arrozinho novinho. Aqui na frente um pouquinho de ontem, que eu não desperdiço comida, gente. Aqui esse mamãozinho eu vou descascar. E aqui a minha escarola, que eu já piquei todinha. Todo um pé de escarola está picado aí, né? E ele vai, uma parte dele, eu vou dar uma refogada aqui, né? Com óleo e cebola. Tô dando ela só, esperando dar uma murchadinha pra colocar aí dentro. Eu acho que o melhor da escarola é, assim, refogada, né? Ela crua e gostosa, mas ela pode amargar um pouco. E esse amargo da escarola é... a gente não gosta muito. Até que o do espinafre a gente até suporta, que é um... a suavidade, assim, ele é bem suave. Mas a escarola... Então é isso, vamos lá. Refogar aqui. Não dá pra mexer com uma mão só, a panela fica dançando, né? Pra lá e pra cá. Já foi, refoguei. Agora vou tirar da panela. Olha como acabou. Acabou. Já era. Passar pra essa panelinha aqui, né? Pra deixar na mesa. Olha, super quentinha. Eu gosto de escarola fazer torta, né? Nossa, a torta de escarola é deliciosa. Nunca mais eu fiz, mas é boa demais. Aqui vou descascar meu mamão. Parece que tá bem maduro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, que beleza, ficou pronto o nosso almoço, pessoal. Agora a gente vai almoçar e depois eu vou continuar os biscoitos. Tchau, tchau. Aqui já abri, aqui já temos as águas. Aqui estava na forma, ele estava passando, já assou. E aqui eu abri a cabine de abrindo o descente. Agora eu vou cortar os cortadores e assar. Aqui já abri, aqui já abriu. E aí E aí Esses três, tá ótimo. Então assim, eu abro aqui, tá vendo? Isso aqui, gente, sabe? E vai ter mesmo uma espessura, né? Pra não ficar muito fino. Aí eu abro ele. E aqui eu me corto. Ó, esse aqui ficou fininho, já senti. Ficou fininho. Eita, já saiu. É, os pequenininhos ele costuma grudar mesmo. Maiorzinho, menorzinho. Vamos ver se vai sair. Sai aí. O que faz ser? Só dar uma palpadinha assim. E aqui, vamos ver se ele solta também, ó. Dá um corte aqui. Saiu. Ó. Isso aí vai ser o quê? Bolacha ou biscoito, hein, gente? Ó. De novo, vamos ver se eu consigo soltar um do Mickey. Não, porque a forma escorrega, né? Diferente. Gente, finalizando aqui. Olha aqui os biscoitinhos que foram para o forno. Lindos, né? Eles dêem uma pegadinha no forno. Esse ficou mais queimadinho. Agora eu vou jogar um açuquinho aqui, ó. Ó, dá uma embelezada. Ó, dá uma embelezada. Uma nevoada. Esse é açúcar aqui, ó. Glacucar. E ponto. Ó, que gostoso. Eu também fiz outros recheados com goiabada. Mas esses já eram, viu, gente? Já eram. Já eram. Só sobrou esses mesmo sem recheio. Lindos, né? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Ó, tem esse quebradinho aqui. Ó como ele fica por dentro. Tá vendo? Bem crocante. Tchau, pessoal. Obrigada por ver. Deixa o joinha aí. Já se inscreve, tá bom? Ativa o sininho pra não perder nada. Um beijo.